Coi rapaziada, cês tão bom né? Mano, recentemente aconteceu uma coisa comigo que eu queria muito poder trazer aqui pro canal pra vocês Pra que isso não aconteça com vocês também, que vocês tomem mais cuidado E eu quase perdi o canal por causa disso E mano, eu vou te contar aqui o que aconteceu comigo, vou te contar o que eu descobri E se você não quer perder o seu canal, assiste esse vídeo até o final E se você não conhece o canal, o conteúdo não é desse tipo, esse é um vídeo diferente E se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like também nesse vídeo Compartilha aí pra ninguém mais cair nesse problema que aconteceu aqui Porque mano, é incrível, você vai saber no vídeo E aí, é, vídeo novo, terça e sábado, 13 horas, não esquece hein E deixa aí nos comentários aí se esse vídeo foi útil pra você E uma ideia de vídeo também e tal E se você precisa de um celular mano, de uma ideia pra escolher um celular bom Assiste os vídeos aí do canal, se você precisa de um celular que tem uma câmera boa Tem vídeo disso aí, celular bom pra jogar, tem celular pra bateria boa e tal E é isso aí mano, sem mais enrolação, bora pro vídeo Há um tempo atrás eu recebi um e-mail, só que eu só vi ele 3 semanas depois E eu fiquei com medo do pessoal, é, não, não querer aceitar depois de ter passado um tempinho É, o e-mail tinha o nome de Cat James Que era o, 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 a pessoa que me mandou o e-mail Aí eu abri lá e beleza, foi mandando, eu fui lendo o e-mail É, falando, ah, eu represento a equipe de um novo antivírus que tá aí no mercado Tal, eu, nós temos a verba de mil dólares Eu tinha que escolher um valor de zero a mil dólares pra poder divulgar eles Eu falei, aí eu respondi né Depois, não, beleza, vai ser um prazer trabalhar com a sua empresa Pra poder divulgar, vou fazer um vídeo de, né, um vídeo exclusivo pra vocês aqui Aí ela, beleza, não, aí passou as instruções pra mim Primeiramente falou, visite o nosso site oficial Só que eu tava tendo problemas pra encontrar o site oficial deles, né Tipo, eu mando e respondi lá, aí beleza Mandaram as instruções pra mim, vai no site oficial Aí no segundo mandaram o nome do site Que é o windows.n.guard.xyz Que falou pra me remover as coisas Era pra me desativar o antivírus do meu computador Que eu não tenho, que eu ia usar o computador da minha prima pra fazer isso E eu ia ter que desativar, porque o antivírus deles supostamente Ia revirar o sistema inteiro até a raiz Pra poder, né, limpar o sistema, tirar os vírus e tal Aí que o nosso antivírus poderia reconhecer o antivírus deles como um vírus Olha pra você ver, mano, que incrível, Zé Criatividade, né Tipo, é isso aí Aí eu tinha que baixar o conteúdo deles e instalar, né Que consequentemente, sem um antivírus Ele ia fazer a limpa lá, mano Ele ia pegar a senha dos meus cartões Ele ia pegar minhas contas Consequentemente, eu ia perder o meu canal E, mano, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa Porque é perigoso E fora isso, imagina só, mano Eu, eu, João Vitor Dono do canal Análise Geral Tô há cinco anos no YouTube Tentando criar um canal que desse certo Que fosse pra frente E eu fiz o Análise Geral Comecei a fazer os vídeos Fui evoluindo na edição, né Melhorando, pegando um ritmo melhor Aí eu fui fazendo Foi começando a dar certo Eu queria agradecer todo mundo por causa disso Muito obrigado mesmo Tamo quase chegando há cinco, mano Quase chegando lá E é isso aí, mano Mas enfim Cinco anos no YouTube Cinco anos Tentando fazer um canal que desse certo Gravando, editando Aprendendo a editar foto Vídeo Áudio Dublar Qualidade Tudo, mano Fui aprendendo E imagina só Todo esse tempo Jogado no lixo Se eu aceito essa proposta Se eu faço esse negócio lá E outra coisa, mano Pra você ver Eu entrei no Google Eu pesquisei o site deles Não achei Aí tanto que eu mandei o e-mail Falando Ah, gente Você poderia me mandar o link Direto pro seu site Porque eu não tô achando Aí eles mandaram Windows.n.guard.xy Eu peguei o Windows.n.guard etc Colei no Chrome E não apareceu nada Só que depois Eu pesquisei isso Né Não achei nada não Eu colei Eu copiei e colei N.guard.xy Eu tirei o Windows E colei o resto Aí Olha pra você ver O que apareceu, mano Tipo Eu não sou especialista Em vírus Em computador Eu não tenho computador E Eu edito tudo no Moto G2 Gente Por favor, mano Se tiver alguma empresa Patrocina Eu socorro E eu pesquisei isso Eu coloquei Eu não achei nada não Aí eu fui descendo um pouquinho Aí eu falei Mano A única A única página Que eu achei aqui Que tem o nome do site É essa daqui Eu cliquei pra entrar Mano Eu não conheço De vírus e tal Mas eu sei Malware E malicioso Dá pra saber Que é vírus Obviamente Aí eu Mano Eu fiquei de cara Sério Eu fiquei de cara E tipo assim Além de ser perigoso De ser, né O pessoal querer roubar As suas coisas É sacanagem Porque eu Estou esse tempo todo No YouTube Eu recebo uma proposta Dessa, mano Eu fui Não, mano Fiquei muito feliz, velho Aí depois que eu percebi Que era um golpe Eu falei Não, mano Eu fiquei Não, eu fiquei muito bolado Fiquei triste, Zé Aí Foi Não, é muita sacanagem O cara trabalha Trabalha, trabalha Edita Faz isso, aquilo Eles querem roubar um negócio Ainda ilude o cara, mano Pra você ver Que sacanagem Mas é isso aí, meu amigo O vídeo foi esse Espero que tenham gostado Eu peço desculpas Por não ser um tema Do canal aqui Mas é bom eu falar isso aqui Porque Caso você receba um e-mail parecido Fique esperto Se você recebeu uma proposta Se você tem um canal no YouTube E você recebeu uma proposta Olha A empresa Se ela é confiável Se ela existe Porque eu pesquisei o nome Não apareceu o nome Mano Eles iam me passar O resto Das informações Da empresa Só depois de eu instalar O negócio Entendeu Aí o pessoal não queria Me passar as informações Eu ia pedir o CNPJ Esse tipo de coisa Tudo lá pra mim saber Da empresa Só que eles não passaram pra mim Aí é complicado Mas é isso aí, mano Like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Compartilhe com seus amigos E não se esqueça De Mano Deixa o like Compartilha mesmo Pra ninguém mais cair Nesse tipo de coisa E é isso aí Vídeo novo Terça e sábado 13 horas Não se esqueça Terça e sábado 13 horas Vídeo novo aqui no canal E é isso aí, mano Deixa nos comentários Uma sugestão de vídeo E tamo junto Um grande abraço Com Deus E Falou FIERLOS 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 FIERLOS